Tudo bom, pessoal? Hoje, domingo, eu acordei e tinha três mensagens no meu telefone com três prints de algumas pessoas que eu conheço, outras que eu sei quem são, na verdade, conheço, não são meus amigos pessoais, na verdade, as pessoas confundem um pouco, né? Elas acham que o fato de alguém ter um canal no YouTube, eles são amigos, são defensores, são protetores, são... Não, essas pessoas eu encontrei uma vez na minha vida, na verdade, uma delas eu encontrei uma vez na minha vida, as outras eu nunca vi na minha vida, que me mandaram mensagem hoje, tá? Então, assim, eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, eu quis contar esse vídeo aqui pra vocês, porque, primeiro, eu tô numa fase bem diferente da minha vida, quem me conhece sabe disso, me conhece, sabe que eu tô numa vibração diferente, numa situação diferente, graças a Deus, muito, muito, muito pessoalmente, muito feliz com esse momento da minha vida, então eu não tô muito preocupado com o que as pessoas acham, ou deixam de deixar de achar. E eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês por três razões, e vocês vão entender durante o vídeo, tá? Vamos lá, primeiro, em março, não, perdão, em fevereiro desse ano, uma pessoa, já há algum tempo essa pessoa vinha, diversas vezes ela vinha tentando me alfinetar, possivelmente, por, sei lá, acho que ela, algumas pessoas dizem que ela me copia em absolutamente tudo, que ela faz tudo que eu faço, o jeito que eu falo, o jeito que eu ando, o jeito que eu me visto, onde eu vou, o que que eu faço, não sei, não sou o seguidor dela, não acompanho a vida dela, não é meu amigo, não converso, não tenho amizade, nunca sentei numa pizzaria pra tomar uma caipirinha com essa pessoa, tá? Não sei se combina caipirinha com pizza, mas, enfim, nunca, nunca, nunca tive esse nível de relacionamento com essa pessoa. Talvez um dia eu venha aqui e conte tudo que eu saiba, tá? Talvez um dia. Mas não é meu perfil, eu não uso o meu canal pra falar dos outros, nem bem, nem mal, se eu puder falar bem de amigos meus, nunca recebi dinheiro para falar de amigos meus no meu canal, não cobro pra isso, falo de quem eu acredito, não trago outras informações que eu acho que não acredito e não falo mal das pessoas, porque isso gera engajamento. Então eu vou falar pra vocês sobre um e-mail que uma pessoa, eu vou falar o nome dela, primeiro porque o nome dela eu não acredito que seja esse, segundo porque ela mesma se identifica aqui e ela menciona meu nome pra outras pessoas. Terceiro porque, nitidamente, no conteúdo que ela traz aqui, eu acho que não faz o menor sentido o que ela diz. Então vamos lá, eu vou ler pra vocês. Quem mandou esse e-mail foi Marcela Ferracini. Não sei se ela tem alguma coisa a ver com sapatos Ferracini, eu conheci algumas pessoas herdeiras da família Ferracini. Mas bacana, ela começa o e-mail dela falando pra uma pessoa, esse e-mail veio pra mim através de três pessoas, ou seja, foi enviado pra outros lugares também. Ela começa defendendo uma determinada pessoa que ela diz que ela é filha de um jornalista, que talvez ele conheça, e que a cliente dela é... Perdão, a cunhada dela é cliente de um escritório. E que antigamente era minha cliente. Tá? Então, enfim. Aí, conversando com essa pessoa, ela continua lá falando assim, dizendo que apontando diversas coisas, diversos problemas, diversas situações em que o tal amigo dela aqui seria um... Ela fala, olha, ele fez isso, 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 mas tem isso, 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 isso que ele é bonzinho. Ele fez isso, 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 mas tem aquilo, aquilo, aquilo que ele é bonzinho. Ah, mas ele fez isso, isso, ou fez. Foi uma defesa para o fulano. E aí, ela vem aqui e coloca aqui. Caso Daniel Toledo. Isso que eu quero ler para você. E eu quero ler para vocês, porque ela termina aqui a mensagem dela, falando uma situação que eu mesmo quero trazer aqui para vocês. Vamos lá. Ela aponta algumas coisas com relação a mim, e é isso que eu quero trazer no meu vídeo aqui para vocês. Eu mesmo quero trazer aqui. Caso Daniel Toledo. Ele dizia claramente por diversas vezes, temos tais gravações, que era advogado nos Estados Unidos, e não apenas no Brasil. Em duas gravações que eu tenho, ele afirma ter o bar de Illinois. Mentiu. Chegando, não, checamos o bar de 50 estados americanos. Ele, o que ele teve, foi um registro de AAC, Authorized House Council, que apenas permite que o advogado, percebe que ela mesma fala que eu sou advogado, que essa autorização me reconhece como advogado. Ela mesma falou, tá? Ela mesma. Ela fala, não foi, aí ela fala, não, ele teve uma autorização que permite que ele seja advogado para atender demandas sobre a legislação do país em que tem licença, entre aspas, Brasil. Não, ela está equivocada. Permite também que você atue como direito internacional, que é uma das matérias reconhecidas pela OAB, pelo Bari, por todos os registros de advogados no mundo inteiro, tá bom? Então, permite também que você faça isso. Essa informação aqui, ela passou errada. Portanto, se nunca teve autorização para se intitular advogado. Bom, tem autorização para me intitular advogado, como ela mesma me disse. Segundo, o fato de eu ter pedido baixa das minhas inscrições todas fora do Brasil, com exceção de Portugal, todas as demais eu pedi e eu nunca trouxe outras aqui para vocês, tá? Mas a OAB, ela tem contato, ela tem, 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 reciprocidade, não sei como fala isso em português, mas ela tem reciprocidade com algumas, alguns outros órgãos de registro internacionais, como a OAP, a Ordem dos Advogados de Portugal, e o advogado brasileiro pode se registrar imediatamente em outras ordens de outros países com a mesma covalidação, tá? Mas eu não trouxe isso aqui antes para vocês e nem acho que faz sentido porque não interessa o brasileiro e sim só alguns outros clientes específicos que eu tenho naqueles outros países. enfim, falou, 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 inútil, informação inútil, não mudem absolutamente nada na minha vida, não mudem nada no meu cliente, não mudem nada na minha forma de atuação, meu escritório continua atendendo do mesmo jeito, nas mesmas limitações, nas mesmas atuações, do mesmo jeito que eu sempre fiz na vida, choveu no molhado. Daniel, assim como o fulano que ela tenta defender, respondeu ao processo por estelhanato, porém, no caso dele, Daniel, ele tentou falsificar uma avaliação de um imóvel que utilizaria mais tarde para pagar uma dívida com o próprio governo. Igual, acha mais ou menos grave o processo do fulano. Bom, vamos lá. Eu não vou falar no processo do fulano, vou falar no meu. Eu não falsifiquei documento nenhum, isso é uma mentira, isso não está no processo, não existe no processo, não aconteceu nada, nunca foi acusado de falsificação de nada. Minha família, como as pessoas sabem, meu avô foi fundador de uma rede de universidades, chegaram a 22 universidades na época, auge dele, que meu avô estava vivo, foram 22 universidades no interior de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Essa instituição se chama Instituição Toledo de Ensino. Quando eu tinha 14 anos, isso foi em 1989, eu tinha 14 anos, essa empresa foi autuada por um débito no INSS. Com 14 anos eu estava no colégio, não sabia o que era INSS, não tinha responsabilidade, não tinha nenhum cargo na faculdade, não tinha, não assumia, não tinha nada, com 14 anos eu não tinha como fazer uma dívida dessa. Tá bom? Quando eu fiz 28 anos, ou seja, 14 anos depois, meu pai faleceu, e eu fui assumir uma das diretorias deste grupo. Quando eu assumi essa diretoria, caiu no meu colo este processo, que já vinha há 14 anos, teve a atuação, esses processos demoram bastante, ele tomou forma efetivamente, se eu não me engano, três ou quatro anos antes de eu assumir como diretor. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, eu quero arrumar a casa, era um sonho do meu pai, era uma vontade do meu pai, ele tinha diversos atritos internos com a família dele por causa disso, eu quero resolver tudo isso aqui, o que eu vou fazer? Vou começar a levantar tudo, vou começar a calcionar todas as execuções, vamos pedir todas as avaliações de tudo de novo, para ver se os números estão certos, e vamos entrar num refinanciamento e zerar essa conta. Para você, quem é advogado sabe disso, para você questionar uma execução, você precisava calcionar essa execução. Então o que eu fiz? Tinha um prédio, essa em específico, tinham outras, tinham várias outras, nenhuma das outras foi questionada, e todas foram feitas a mesma coisa. Essa em específico, eu era um promotor em específico, e eu ofereci um prédio, que era um prédio novinho do prédio da faculdade de direito, estava novinho, 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 eu juntei todas as notas fiscais de gastos e tudo, 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 juntei, ofereci como garantia. Na hora que eu ofereci, eu acho que a dívida era em torno de 7 milhões e pouco, 8 milhões, era alguma coisa assim, o prédio valia 8 milhões e meio. Eu ofereci, e foi aceito pelo oficial de justiça. No alto de avaliação, o oficial de justiça recebe o imóvel, mandou, o juiz recebeu o imóvel. Mas o promotor sabe Deus porque disse que não valia 7 milhões e 900, 8 milhões, valia 200 mil a menos, então que ele queria nos processar por estelionato. Bom, qualquer advogado que está assistindo aqui sabe que o correto seria ele pedir um reforço de penhora, ou o juiz, ele pedir para o juiz um reforço de penhora, e o juiz fala assim, olha, precisa de um reforço de penhora. Isso nunca aconteceu. Ele moveu uma ação paralela, independente do processo, com relação a isso. E não foi contra mim, foi contra toda a minha família e os funcionários administrativos. Então nesse processo aparecem todos os Toledo, que eram sócios, primos, tios, e os funcionários administrativos que não tinham nada a ver com isso. Quando isso aconteceu, o juiz olhou e falou, que absurdo, crime impossível, julgou improcedente com base no tipo penal de crime impossível, ou seja, esse crime é impossível de ser cometido. Nunca fui com uma delegacia, nunca fui preso, nunca fui chamado, nunca fui sequer ouvido com relação a esse caso. Aí o promotor, que era novo, estava animado com aquele cargo dele, falou, não, eu vou recorrer. Recorreu. Perdeu em segunda instância, crime impossível. Recorreu. Perdeu em terceira instância, crime impossível. Então esse é o processo de serionato, que essa nobre jornalista tenta falar que eu recebi, que eu respondi ou alguma coisa nesse sentido. Não fui eu. Foram todos os toledos, tá, da família, né, dessa, que faziam parte dessa sociedade, todos os diretores da instituição e os administradores ligados à faculdade de direito. Tá, não fui eu. E todos, todos, sem exceção nenhuma, todos, foi julgado crime impossível. Nem absolvidos foram, porque foi crime impossível. Foi ânimo do promotor. Vamos lá. Colocaram o meu nome, o Jus Brasil, vai aparecer, vai aparecer. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma vez, eu estava entrando nos Estados Unidos e eu acho que eu contei essa história pra algumas pessoas. O agente de imigração virou pra mim e falou assim, ele me chamou, faz tempo já isso, ele me chamou numa salinha, aí a gente sentou, ele começou a fazer algumas perguntas, ele falou assim, você tem algum processo? Eu falei, no Brasil ou nos Estados Unidos? Ele falou, nos Estados Unidos. Falei, um, que a pessoa abandonou. Não sei, ela abandonou o caso. Ok. E no Brasil? Falei, mais de 5 mil. Ele falou, mais de 5 mil? Eu falei, eu sou advogado. Se você jogar meu nome e for procurar meu nome, você vai ver meu nome como parte, como autor ou como réu, você vai ver meu nome como advogado. Como eu fui diretor jurídico de uma universidade, eu recebia 35 mandados de segurança por dia durante 7 anos por alunos que não pagavam a mensalidade e queriam continuar estudando porque cancelavam a carteirinha dele. então, eles viravam comandade de segurança. 35 por dia vezes 365, não tem 365 dias úteis, mas coloquem os dias úteis vezes 7 anos. Vejam quantos processos eu recebi como recebido, não era contra mim, era contra a instituição, mas que aparecia meu nome ali como representante legal da instituição. vocês têm ideia? Então, essa jornalista aqui não está muito por dentro do que realmente é real. Ela quer ver o que ela quer, ela não quer ver o que é real. Bom, Daniel Toledo nunca foi proprietário de uma law firm nos Estados Unidos. Todos os registros da Loyalty o mostram como proprietário de uma empresa de consultoria. É verdade. Algum dia eu disse o contrário disso? Ou eu falei o contrário de alguma coisa? Não, a Loyalty era uma empresa de consultoria, tinha o Lawyer Referral, todos os advogados que trabalhavam junto com a Loyalty tinham os seus nomes registrados no Florida Bar, isso inclusive foi questionado em uma das representações que um outro advogado fez contra nós junto ao Florida Bar, foi demonstrado não só o certificado de Lawyer Referral que ela sempre teve, os seguros de liability que são obrigatórios, eram hoje e não são mais, mas eram obrigatórios naquela época, e nós tínhamos do dobro do que o Florida Bar pedia e o nome de todos os advogados licenciados no Florida Bar que estavam ali elencados e estavam atrelados a Loyalty como o Mallyer Referral, todos, 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 sem exceção nenhuma, todos, tá? Todas as representações que tentaram fazer com relação a isso daí, todas foram arquivadas, 100%, 100%, e ainda assim, o mesmo vende, V-E-N-D-I, Marcelo, vamos fazer um cursinho de português, serviços legais, a Loyalty falsificou a assinatura do cliente, eu desconheço isso, eu não tenho ideia do que você está falando, até porque Loyalty é uma empresa, empresa não pega a caneta e se falsifica, se alguém fez, eu fui a primeira pessoa que sempre disse dentro do meu escritório, sempre, você tem alguma coisa contra qualquer pessoa que esteja dentro do escritório, por favor, faça um report, por favor, vai ser um favor que você vai fazer para mim, porque aí, nesse report vai fazer qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de situação, e se alguém fez alguma coisa efetivamente incorreta ou da forma que deveria ser, ele mesmo vai responder para a polícia, não sou eu que tenho o dever investigativo, não tenho ideia do que você está falando, Marcelo, mas manda bala, eu sou totalmente a favor, se houve alguma coisa errada, equivocada, ilegal, por favor, faça um report, me mande esse report, eu mesmo vou fazer questão de fazer essa investigação interna, externa, e colaborar com a polícia para que essa pessoa seja punida, você é a primeira pessoa, conta comigo, tá? bom, terceiro já foi, quatro, temos aqui em nosso grupo 13 famílias lesadas pelo Daniel Toledo, ou por processo de baixíssima qualidade, feito sem sequer evidenciar os pré-requisitos dos vistos, como no caso de um processo GB1 com 132 páginas, Marcelo, é Marcelo, Marcelo, deixa eu falar uma coisa para você, você conhece os requisitos, que grupos, você está confessando um crime aqui para mim, que você tem um grupo de pessoas destinadas a praticar o crime de falar mal de outras pessoas, é isso? porque assim, eu tenho aqui, isso aqui é uma pasta de uma única pessoa, vou falar no final do vídeo, tá? Essa aqui é a pasta de uma única pessoa, já deu formação de quadrilha, tá? Porque foram cinco pessoas ali e já estão indiciadas, eu queria que você me explicasse melhor essa questão do grupo aqui, porque você está colocando essas 13 famílias em risco, inclusive, de responder um processo criminal, mas eu não me lembro de ter 13 vistos negados, tá? Não meus, pode ser que algum dos meus sócios ou alguma das pessoas que trabalham com mim, pode ser, tá? Mas meus, de minha responsabilidade, em 18 anos, eu não me lembro de ter 13 vistos negados, meus, pode ser que aconteça, pode ser, pode ser que eu esteja equivocado, porque 18 anos é muito tempo, né? E com mais de 200 clientes que eu tive nesses meus anos, eu falo pra você que 13 até seria um número de sorte, né? Porque mais de 200, você tem 13 negados, poxa, é menos de 10%, é um índice de aprovação muito alto, então, não acredito, mas, pode ser que você você também esteja contando 13 famílias, como o marido, o esposo, o filho, se fizer isso aí, dá mais ou menos 5 famílias mesmo, né? O que também ainda seria um número bem baixo, mas, não sei do que você está falando, processo de EB1, eu vou dizer pra você aqui, que você está se referindo aqui a um EB1, quando você fala, como o caso de um EB1 com 132 páginas, olha, eu vou falar um negócio pra você, eu nunca tive um EB1 negado, tá? Nunca, nunca, pode ser que eu esteja, que eu esteja equivocado, não de minha responsabilidade, pode ser de outra pessoa, aí você tem que endereçar isso a outra pessoa, não a mim, a mim eu não me lembro, pode ter acontecido, mas eu não me lembro, e um EB1 com 132 páginas, bom, outra coisa, isso é uma coisa que você precisa entender também, eu não me lembro do que é, mas eu vou te dizer uma coisa, o fato da pessoa juntar 132 páginas, eu, sinceramente, não sei do que se trata, mas, se fosse, eu preferiria fazer um EB1 com 132 páginas com documentos verdadeiros, do que encher com mais 380 páginas, 370 páginas de documentos falsificados, só para ele chegar nos 500, que foi o que você mencionou aqui, então assim, eu não falsifico o documento, eu não junto o documento falso, eu não junto o documento que o cliente não me dá, quem me conhece sabe muito bem o quanto eu sou extremamente rígido nesse quesito principalmente, então ou eu recebo o documento que o cliente me mandou, subiu na pasta e a gente faz acompanhamento e protocolo dentro da minha área de atuação, ou eu prefiro não fazer o caso como eu já neguei várias vezes e outras pessoas pegaram e é uma escolha que eles têm, vamos lá, Daniel foi obrigado a mudar o nome da Loyalty para Toledo e Associados, ele não o fez por espontânea vontade, exclamação, afinal, quem sem consciência mudaria o nome de uma empresa já conhecida entre aspas, para um nome totalmente novo, bom, Marcela, Marcela, Toledo e Associados existe há 18 anos, talvez até um pouco mais, porque quando eu entrei no escritório, ela se chamava Leite de Toledo e Associados, porque era em sociedade com um primo meu, quando ele saiu, ele foi tocar a vida dele em outra área, eu continuei com aquela empresa que já existia, porque eu também tenho Leite de Toledo no meu nome, então ficou minha, passando só minha, então ela já existia antes, como ela já vinha do nome dele, muitas pessoas continuavam pedindo por ele, eu resolvi parar com esta empresa e abrir a Toledo e Associados, então essa empresa existe há 18 anos, então eu acho que você está equivocado, a Loyalty tinha 5 anos, eu não mudei, porque eu não fui obrigado a mudar não, pelo contrário, se você pesquisar, inclusive existem outras 4 Loyalty que estão registradas e atuando em áreas totalmente diferentes, duas inclusive, eu nem tenho dado muita movimentação porque elas foram criadas para um outro objetivo que a gente acabou não dando sequência por vontade, deixa isso aí para lá, uma hora a gente mexe, mas as outras estão ativas, eu não tenho ideia do que você está falando não, parece mais que você está querendo aqui induzir as pessoas ao erro, a cometer a besteira, de repetir a besteira que você mesmo está falando e tentando acreditar nela. O Daniel, sim, foi banido pelo Floridabar por UPR, comprovadamente fraudou o sistema. Bom, vamos lá. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo para você, o Marcelo, para você assistir e as outras pessoas também, seus amigos assistirem. Não fui banido do Floridabar, nunca fui, tanto que se você entrar no site, eu expliquei nesse vídeo aqui, assiste lá, porque senão esse aqui vai ficar muito longo, tá? Não fui banido, eu pedi a minha saída, tanto que lá, no meu recorde do Floridabar, continua a minha foto ali aparecendo, continua tudo direitinho no meu alto de saída, que foi homologado na Suprema Corte da Flórida, não é que nem criaram aí esse vídeo aí que vocês inventaram dizendo que eu fui caçado, ou aproveitando aqui o curso de português, caçado é com dois S's, não com C cedilha, tá? Caçado com C cedilha é de caçar, de caça, tá? Não é de você pegar de volta, tomar de volta. mas dizendo que eu fui caçado com dois S's pelo Floridabar, isso é outra mentira, né? Pra tentar desviar aí no desespero de disputar no mercado. Mas, não fui banido pelo Floridabar, pelo contrário, meu profile tá aí, tá aqui o vídeo aqui embaixo, o PL é Unlicensed Practice of Law, nunca tive qualquer condenação por Unlicensed Practice of Law, e é muito fácil você verificar isso, basta entrar no meu profile do Floridabar, escrever no Google mesmo, Daniel Toledo, Floridabar, tá explicado no vídeo aqui, vocês vão ver meu profile, minha foto tá ali, tá tudo direitinho, tá dizendo 10 Year Record, ou 10 Year History, tá dizendo ali que não houve nenhuma condenação, nenhuma, 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 por 10 anos passados, quer dizer, eu acho que 10 anos atrás, só se alguém fez alguma coisa 10 anos atrás que eu nem tinha essa inscrição. Vamos lá, só se legalizou nos Estados Unidos graças a um casamento arranjado depois de ter ficado fora de status. Vamos lá. Ai meu Deus, como as pessoas gostam de falar besteira. Vamos lá, eu fui casado 4 vezes. 4, tá? Conheço de casamento. Eu acho que essa pessoa tá se referindo ao único casamento que eu tive dentro dos Estados Unidos, que antigamente falavam, antigamente falavam não, essas mesmas pessoas aqui, mandaram pra mim dizendo que, eu recebi uma mensagem dizendo que eu casei com a minha secretária. Todas as minhas secretárias eram brasileiras, tá? Todas. Uma era casada, não trabalha mais comigo, trabalho numa advocacia hoje, inclusive. A segunda, ela estava nos Estados Unidos com... Ela tinha casado com um americano e ela estava no processo de entrevista, já estava com os documentos provisórios, estava no processo de entrevista pra pegar o green card dela. se eu casasse com ela, a primeira não podia casar, não fui casado, não tive nada com ela, nunca, tá? Ela é casada. Não poderia casar com ela porque ela já era casada. A segunda, estava num processo para pegar o green card. E se eu casasse com ela, estavam os dois ferrados, eu e ela, porque eu não pegaria nada e ela também não. A terceira pessoa, que foi minha secretária, já estava no Brasil, todas. As demais estavam no Brasil, no meu escritório do Brasil, porque eu achei que era muito mais inteligente por questão de logística, custo, facilidade, principalmente fuso horário, que a minha secretária atendesse o meu cliente no horário comercial do meu cliente, que ele estava no Brasil, tá? Então, assim, isso nunca existiu, secretária nunca existiu. Mas eu namorei por um ano uma americana, americana é americana mesmo, ela não é, não se tornou americana, ela é americana, nasceu nos Estados Unidos, morou a vida inteira nos Estados Unidos, tem um trabalho sensacional, muito boa, muito boa mesmo. E nós nos conhecemos e depois de um ano de namoro, a gente morava cada um num canto, a casa não era muito perto, ela morava uns 50 minutos da minha casa, mais ou menos. E aí, a gente começou a pensar na possibilidade de morar junto, tá? Mas como a família dela sempre foi extremamente rígida, extremamente fechada, principalmente por questão religiosa, falou, não, minha filha sai de casa casada, senão ela mora sozinha, mas se for para lá ir morar com alguém, não vai morar com alguém, ela vai casar. Falei, tá bom, vamos casar, já casei três, casar quatro, né? Eu gostava muito dela e gosto muito dela, o pessoal nota mil, nota dez mil, adoro, tá? Mas na hora que a gente casou, ela entrou dentro da minha casa e em menos de seis meses ela percebeu a furada que ela fez na vida dela. Porque a minha vida não é uma vida tranquila de casamento, papai e mamãe chegar a tal hora e dormir, acordar e fazer. Eu não consigo ter isso, eu não consigo. Esse não é o Daniel. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de varar a noite lendo livro, eu gosto de varar a noite sentado no escritório lendo livro, eu gosto de... Ah, putz, tive uma ideia, eu levanto no meio da madrugada e vou escrever essa ideia e coloco isso no meu livro de ideias. Essa é a minha vida, né? Eu gosto de viajar muito pra pensar, putz, eu tive uma ideia, quero conhecer tal lugar, vou de repente pensar em abrir um negócio ali com alguém e vou levar esse negócio pra outra pessoa. Esse sou eu! E ela percebeu que isso não era a rotina dela, né? E na hora que ela percebeu isso, a gente começou a ter uma série de atritos porque ela queria uma família fofa, papai, mamãe, horários, saiu de casa oito da manhã, chegou em casa seis da tarde, jantou, senta pra assistir televisão, família reunida, cachorros deitados no chão, vamos dormir, acordamos, rotina, né? que eu acho super legal pra quem gosta disso, mas não é a minha e a gente acabou não dando certo. Então nós não ficamos juntos, não ficamos morando juntos, não ficamos, não conseguimos morar juntos, muito menos qualquer outra coisa, por seis meses. Imaginem, se eu tivesse usado este casamento pra aplicar algum documento meu, eu tava morto, tá? Então eu tava frito, porque aí é que eu tava ferrado mesmo, porque eu, era o tempo do protocolar, não ia dar nem tempo de eu receber documento provisório. Mas, eu digo uma coisa pra vocês, isso aqui é carta de desespero, tá? Quem tá assistindo esse vídeo vai entender bem. Isso aqui é carta fake de desespero, tá? Nunca, em um único momento na minha vida, eu fiquei um segundo ilegal dentro dos Estados Unidos. Um segundo, nem um segundo, nem um segundo. Nunca, na minha vida, eu fiquei sem status dentro dos Estados Unidos. Nunca, em nem um segundo. Nunca na minha vida, eu precisei de qualquer pessoa pra qualquer coisa que estivesse atrelada a qualquer visto ou status ou documento meu. Nunca, na minha vida. Se alguém tem algum questionamento com relação a isso, fica à vontade, por favor, tem site da imigração, vai lá e denuncia, tá? Não passem vontade. Por favor, mandem bala, porque realmente, chega a ser piada com uma situação dessa aqui que nitidamente é desespero. E por fim, ela termina... Ai, meu Deus, eu dou risada dessas coisas porque as pessoas não pensam, elas se envolvem emocionalmente na coisa e não pensam direito no tamanho da besteira que elas pioram a situação. aí ele termina dizendo assim, Ellen, né? Os supostos funcionários dele, ninguém viu ou sabem quem são, quantas pessoas ele emprega. No site ele não mostra os funcionários, persona não grata em The USA. eu vou dar um tempo pra vocês darem risada. Vamos lá. Vamos lá, gente. É assim, ó. Percebem o tanto de coisas que não fazem o menor sentido? Qual é a diferença de eu publicar funcionário meu no meu site? As pessoas querem conhecer quem é o copeiro do meu escritório? As pessoas querem saber quem limpa o meu escritório? Bom, eu vou dizer então uma coisa pra vocês. Eu trabalhei muito na minha vida, tá? Muito, muito mesmo. Quem me conhece já há bastante tempo sabe disso, sabe o quanto eu me dedico, quem me acompanha em rede social sabe o quanto eu ralei na minha vida, o quanto eu ralo na minha vida, o quanto eu estudo na minha vida, o quanto eu trabalho na minha vida e ainda crio sozinho uma criança de 13 anos desde que ele tinha 2 anos de idade sem ajuda de absolutamente ninguém. Então, 100% da minha vida deu certo? Claro que não, lógico que não. Eu cansei de falar pra cliente meu se você me contrata achando que eu sou a garantia do seu visto, você já começou errado no nosso relacionamento, você já tá olhando de uma forma errada. Eu vou fazer o melhor que eu posso pra te trazer o melhor resultado possível. se vai dar certo, não depende. Quando você entra com um processo trabalhista no Brasil, por exemplo, tá garantido que você vai ganhar? Quando você entra com uma ação contra alguém no Brasil, tá garantido que você vai ganhar? Outro dia chegou um cliente pra mim e falou assim, poxa Daniel, eu queria entrar com uma execução contra o fulano. Falou o nome da empresa, não importa qual é. Falei, bacana, quanto que ele te deve? Ah, ele me deve 1 milhão e 300, era mais ou menos 1 milhão e 300 o valor da dívida. Não, tá bom. Vamos executar. Na hora que eu fui levantar, a primeira coisa que eu fiz foi levantar o patrimônio da pessoa. Ela não tem, ela não tem nada, nada. Ela sumiu com o patrimônio. Na hora que você vai executar, você vai conseguir uma execução, uma ordem de execução? Vai. Você vai conseguir uma sentença determinando uma... Vai. Você vai conseguir uma ordem de penhora? Vai. Você vai conseguir penhorar alguma coisa? Não. É a mesma coisa que você ter um cheque de 1 milhão e 300 na sua mão, mas não ter fundos para pagar esse cheque. É a mesma coisa, tá? Então, a pessoa que começa uma ação colocando em cima das costas do advogado toda a responsabilidade da certeza de que ela vai ganhar, o advogado está errado de não jogar limpo com a pessoa e a pessoa está errada de não querer enxergar que o advogado tem as limitações dele, que não depende dele daquele determinado situação. Então, é assim, eu realmente não entendo o que as pessoas querem. Elas querem ver o número de funcionários que eu tenho? São 17. Já falo... Mentira, 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 mentira. Mentira. Apaga. São 14. Três são independentes, não são funcionários meus, tá? Desses funcionários meus, cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua função. O dono do escritório, Toledo e Associado, Toledo e Advogados Associados, sou eu, Daniel, quem tem que estar com a cara, a tapa ali, sou eu, eu não tenho que expor funcionário. Eu não tenho que expor funcionário para uma crítica de um cliente ou não, porque ele contratou meu escritório. se der algum problema, a responsabilidade técnica é do profissional que assinou o processo e do escritório, é subsidiário, isso é óbvio, né? Todo advogado sabe disso. Então, eu não sei o que que quer dizer isso daqui, em que que poderia ser prejudicial à minha imagem o fato de eu não colocar a minha secretária, o meu copeiro, o jardineiro, o pedreiro, o pintor, ou quem quer que seja que trabalhe para mim. Para que que é isso aí? É ostentação, é isso? Vamos colocar 10 pessoas, 20 pessoas, olha quantas pessoas eu contrato, quanto eu faço, quanto eu, quanto eu tenho aqui. Não quer dizer nada, tá? Não quer dizer absolutamente nada. Na minha opinião, eu acho que eu, tá? Ou da minha opinião pessoal, quando eu vejo escritório que coloca ali um monte de nome, um monte de gente, ou é um escritório muito grande que ele tem contratos internacionais e ele quer que as pessoas enxerguem, as pessoas com quem você está lidando, por exemplo, no Japão, ele quer que os clientes japoneses identifiquem quem são as pessoas que estão trabalhando ali, justamente porque são as pessoas que têm contato com ele e ele quer saber quem são, quais são, onde estão, tá? Fora isso, se é um escritório pequeno, gente, pelo amor de Deus, isso aí pra mim é necessidade de autoafirmação. A pessoa não tem currículo e precisa colocar o currículo dos outros ali pra poder se garantir, pra dizer, ó, eu não sou nada, mas olha esse aqui, aquele ali também, aquele outro ali também, aquele outro ali também, tem um monte de escritório aí que botam dez recém-formados que nem experiência tem, mas acabaram se intitulando ali por alguma coisa que não quer dizer nada, tá? É só pirotecnia pra vender peixe, tá? É isso que funciona. eu, sinceramente, meu currículo fala por si só, em dez dias, semana passada, em dez dias, eu fui nomeado pra duas comissões de direito internacional de ordens dos advogados do Brasil distintas, tá? Duas ordens, duas ordens distintas, me nomearam pra duas comissões distintas, como membro efetivo de duas comissões distintas de direito internacional e relação internacional. Isso, pra carreira de uma pessoa, tem um peso gigantesco. Eu não preciso botar currículo de ninguém embaixo do meu pra dizer que a minha carreira teve o reflexo que eu esperava que tivesse profissionalmente, porque é só pra isso que as pessoas vão me contratar, profissionalmente. Ninguém vai me chamar pra dar volta no shopping, pra ser fiscal financeiro, pra ser agente de babá ou pra dar dicas de turismo e viagem. Não, eles vão me contratar pra fazer aquilo que eu estudei pra fazer, que eu, 18 anos eu faço a mesma coisa e sigo a minha carreira da mesma forma. Então, infelizmente, eu te digo minha cara, Marcela, esse seu e-mail aqui não tem o menor sentido. E eu quis comentar esse vídeo aqui pra vocês, porque ela termina o e-mail dela pedindo pra essas pessoas que gravassem vídeos contra mim, contra, falando sobre esses assuntos. Marcela, não, se preocupa não, eu mesmo trago aqui no meu canal, tá bom? Como eu disse, eu tô numa fase muito bacana da minha vida, eu não tenho absolutamente nada pra esconder, absolutamente nada pra dizer, absolutamente nada, principalmente nesse monte de besteira que você escreveu aqui, não tenho absolutamente nada pra que eventualmente não possa ser trazido aqui, eu mesmo trago, tá? Então, se você tiver alguma coisa que você queira que eu traga, comente, explique, manda pra mim, e-mail, eu mesmo falo aqui, eu trago aqui pra vocês, passa vergonha, não faz as pessoas passarem vergonha com as coisas que covardemente essas mesmas pessoas aí tentam obscurecer jogando a culpa nos outros. Eu acho que é muito mais digno que cada um resolva o seu problema dentro de si mesmo, sem tentar inventar história, sem criar vídeo fake, sem criar perfil fake, essas pessoas vão com certeza absoluta, hoje a audiência ela não é burra, ela sabe muito bem o que acontece, ela sabe muito bem por onde as coisas fluem, por onde as coisas acontecem, e já faz um tempinho, né, Marcela, que você vem tentando fazer alguma coisa nesse sentido aqui, e só pra terminar, essa aqui é a pasta do teu amigo, junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá? Que já, inclusive, tá indiciado lá no inquérito que eu mesmo montei, e vamos esperar chegar essa carta abogatória, tá? Eu prometo que eu não vou trazer informação aqui que exponha outras pessoas, terceiros, ou pessoas que, como você, né, que não tá envolvida, eu prometo que eu não vou trazer, mas eu espero não precisar trazer esse tipo de coisa aqui também. Grande abraço, fiquem com Deus, gente, obrigado, um ótimo domingo a todos vocês.